Vem, 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 ah, tem a galera, tem outro mestre ali. Vai, junta, junta, junta na velha. Ué, e rapaz? Ah, é porque a gente tá jogando no brutal, ela vai mudar de forma. Sai correndo agora. No brutal, ela, quando fica com metade do sangue, ela fica com essa forma braba aí, ó. Ah, tá. Bom saber, agora que é. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez. E você que está aqui no Omni para mais um episódio de V-Rising, já começando na ação. Eu sou o Vitor. E eu sou o Vansha. Aqui dentro, a gente veio aqui pra pegar ferro. Já achei o minério de ferro. Você tá aí, tá show o Omni também? Deixa o seu like, deixa a descrição, deixa o seu comentário, conte pra gente o que que tá achando. Deixa pra gente aí um minério de ferro, um pichulé tornando-se membro do canal. E vambora, Vitor. É verdade, rapaz, a mina tá tremendo. Algo aconteceu aqui, eita, calma aí. Acho que isso explica a parte da mina assombrada, não é verdade? Pô, interessante o barulho. O barulho no minério de ferro é diferente do do cobre. Veja só você. É verdade. A gente já fez a transição pro início do episódio? Já, já, já. Fizemos a transição pro início do episódio. Então, estamos aqui garimpando, por que não? É, a gente precisa pra pegar nossos próximos tiros de arma, né? Isso, não, a gente, acho que a gente liberou, primeiro foram as roupas. O último, o mestre já dava. Quando a gente fizer a ferraria, já vai dar pra fazer o próximo tiros de arma, entendeu? Eu vou te fazer uma pergunta de cois filosófico. Se a gente fizer a próxima, se a gente fizer a ferraria, ela também será texana? Rapaz, boa pergunta. Boa pergunta, por que a serraria e a selaria são? Como já sabemos. A serraria tá mais próximo da selaria, né? Então, tem que arrumar outra... Outra piada pra ferraria. É verdade. Rapaz, tem muita coisa morta aqui, isso não é bom sinal. Inclusive, parece que deixaram cair um livro. Pega o livro aí, cara. Livro é conhecimento. Já diria o choque de cultura. Eu acho. Vou te falar que eu assisti pouquíssimas vezes. Pô, aquilo ali, eu comecei não gostando, mas é tipo algumas músicas. Que você ouve a primeira vez, acha caído. Aí você ouve três vezes, você acha a melhor coisa do mundo. Entendi. Pra mim foi nesse esquema. Acabei de achar uma pedra nível 2. Ai, 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 peguei prato, peguei prato, peguei prato. Por que que esse lugar tem tanto terremoto? Rapaz, achei o esqueleto mago aqui, nível 44. Tô com medo. O tio... Alguma coisa tentou me agredir aqui. Ou é só a mina mesmo? É, peguei uma joia nível 2 pra magia das caveirinhas, que o senhor gosta, lá dos malditos. Ah, sim. Mas eu não tô usando mais ela, não. Pera, já vou lá. Moeda de prata eu vou deixar no chão, são só cinco. É. Rapaz, esse esqueleto é bizarro ele. Pronto, matei. Deve dar bastante XP. A parte que eu tô aqui tá tranquilo. A parte que eu tô aqui tá relativamente tranquilo. Tem nada acontecendo. Tô pegando aqui o minério. Porque é pra esse que viemos aqui. Opa, um baúzão. Um baú, quer dizer. Peguei uma esmeralda com um bom. Eu fiquei isolado aqui dos... Ah, tá. Pronto, vou conseguir sair. Mais uma pedra de amolã. O senhor tá pegando aí os... O quê? Os minérios de ferro que o senhor encontra pelo caminho? Eu não tô encontrando minério no chão, não. Só tô encontrando os que eu tenho que agredir. Não, então. Os pelo caminho são os abertos da agressão. Tô, tô, tô. Aliás, tô aqui fazendo primariamente isso. Ah, é pra isso que viemos pra cá. Inclusive, tem mais coisa morta por aqui, por onde eu tô passando. Isso não tá legal, cara. Ou a caverna deu conta dos... Achei! Achei! Corre! Tem um maluco nível 50 aqui. E o que que é mestre? É o Meredith. A Arqueira Brilhante. Marqueira Brilhante. Quer dizer que ela... Ela... Ela reflete a luz ou ela é uma pessoa muito inteligente? Não sei. Não tô querendo descobrir. Talvez, assim... Talvez, com talvez em caps lock. Se a gente encontrar outro mestre aqui dentro, dê pra... A gente aproveitar esse momento de felicidade. Tem que agredir uma pessoa de capuz aí pra ver se... É. Cara, cadê você? Porque eu fui pra... Eu tô aqui embaixo. Ah, tá. Porque eu fui pra direção oposta e não te encontrei? Eu tô... Se duvidar, eu tô quase saindo aqui do... Eu tô com medo dela chegar... Não, ela passou direto. Ela foi pra outro lugar. Eu acho que a gente já deve ter minério suficiente pra começar a... A ferraria. É. Mas, assim... Não adianta ter só minério suficiente pra ferraria, né? Tem que ter minério suficiente pra fazer as armas. Pois é. Eu não sei se a gente já pode fazer as armas. Mas eu aqui tô com... Construindo a ferraria, a gente pode fazer as armas. Ah, eu já passei nos dois mil e duzentos e cinquenta. Então... Deixa eu ver quanto eu tenho. Pegar uma moeda de prata aqui. Ah, o senhor é vida louca. Foi o que eu joguei no chão. Ah, tá. Mas o problema é que a gente não pode jogar no chão. A gente tem que pegar isso de algum jeito. Eu bote no chapéu aí e vai... Eu tô com um monte de ferro aqui também. Mas eu acho que não é suficiente. Ah, cara. Não é possível que combinado a gente já não possa brincar. Tem mais coisa aqui desse lado. O senhor desceu? Eu já tô no patamar de cima. Eu tô em outro patamar. Tem osso. Rolou uma pancadaria aqui, hein? Pois é. Eu só cheguei depois. Eu acho que a gente já pegou tudo, cara. Não, tem mais minério aqui onde eu tô. Ah, dá pra descer. Eu não... Não, eu peguei minério aqui em cima. Aqui em cima tem bastante minério. Nossa, tem bastante minério. Tem cinco bagulhos de minério aqui. Juntos. Aqui em cima? Onde eu tô? Eu tô indo pra aí. Aliás, eu tô... Eu acho que eu tô indo na sua direção. É, porque esse mapa com coisas em dois andares fica mais complicado, né? Pois é. Eu não... Não atinei pra esse segundo andar que o senhor falou, não. Ah, tá. Tá escondido aí no cantinho. Ah, eu não fui de fato. Mas eu não sabia que dava pra descer. Então, eu... Ou eu se subi nem percebi. Tô tomando dano aqui da... Da fenda em formato sugestivo verde. Cara, eu acho que já dá pra gente... Voltar pra casa e começar a brincar. Show. Tem mais dois aqui de minério. O senhor me conhece, né? Não vou deixar esses dois de minério dando sopa. Tem um guardião morto-vivo aqui que vai rodar fácil. Porque ele tava dando sopa em cima do... É por isso que tá cheio de osso nesse lugar. A caverna tá dando conta do... É, pois é. Vai começar uma outra rodada aqui de... De... Cuspe Verde. Eu ouvi a voz de alguém. É a moça? Ou é outro? Mary de tanqueira brilhante. Ela tá lutando com alguém, cara. O problema é que ela tá na saída. Deve ser algum bandido. Que os bandidos ficam na saída. É, o pessoal aqui rodou. Não deu nem pra saída. Deu nem pra ver o que tava acontecendo. O senhor tentou fazer um trocadilho ou foi sem querer? Foi sem querer. Foi sem querer, tá bom. Justo, justo. Ahn... Cortador da tocha da milícia. Ih, tem outro aqui. Tem o Krieg, general dos mortos-vivos. Ah, meu pai. Vai. Qual que é o nível? 47. Será que vai? Pô, a gente apoia pra caramba do último. Caraca, alguém entrou aqui nele aqui. Caraca, ele tá com um quinto do sangue dele. Tá apanhando feio. Vai, 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 vai. Não, tô só olhando. Rapaz, eu vi uma... Caraca, vem. Vem que ele... Se bobear, ele morre. Não, ele tá com... Pô, ele tá com 70% do sangue. Não, ele voltou. Cadê a mulher? Já deixou tudo já. A mulher tá lá fora. Ah, já deixou. A mulher tá lá fora? Não, ela tá aqui dentro. Ele tá vindo na minha direção. Isso não é bom. Isso não é saudável. É... E onde que ela tá? Pô, ela tava lá fora. Deixa eu ver. Ela teria que tá... Voltando. Ela tá voltando. O senhor consegue trazê-la pra cá? Vou até encher meu sangue aqui em preparação. O senhor tá trazendo ela? Eu tô. Eu tô. Eu dei uma flechada. Eu dei uma flechada nela. Acho que ela não gostou, não. Aliás, ela não acreditou. Não comprou a luta. Calma que tu vai encontrar ele agora. Cuidado. Vão fazer sanduíche ishi de você aí agora. A ideia não era juntar um no outro? Era, mas... Ah, é droga. Ela desistiu. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vai lá, vai lá. Cadê ela? Aqui, aqui. Se encontrem. Ai, cac... Sai daí, maluco. Eu não tô vendo o que que tá acontecendo. Eles não tô se... Pera aí. Agora ela tá se... Agora ela tá batendo nele. Foi. Show. Rinha de mestre. Rinha de mestre. Rinha de mestre de novo. Vou ajudar. Caraca, o pior é que eu tô com os esqueletos de armadura que são muito parrudos perto de mim. Eu tô vendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Vou mandar meu ultimate aqui e sair correndo. Pessoal da raia graúda tampando na porrada ali, eu tô brincando. Ai, bosta. Me chamaram pra porrada. Não, 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 não. Só foi convocado. É. É. A merda que my blood reserves is low aqui. Cadê a bitch? Ah, eu também. Ah, é, é, é. Ele vai morrer. A Merit vai morrer. Morreu. E aí, contou? Não, vai lá. Pega o sangue dela. Eu vou tentar distrair ele. Cadê ela? Tá ali, tá ali no canto. Eu não tô vendo. Tá aqui, cara. Eu passei direto. Morri. Pera aí, não, 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 não. Morri, agora eu morri. Ah, droga. Agora já era. Pera aí. Segura aí, segura aí. O cara tá vindo. O cara tá vindo pra sair de mim. Dá a volta, dá a volta que eu vou tentar voltar pro castelo e vir pra ir. Caraca, vai dar tempo. Ai, 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 ai. Aonde eu vou? Tá vindo mais gente? Fica em volta, fica em volta. Eu tô saindo, eu tô saindo de perto. Não, não sai não, senão vai perder ela. Ai, meu pai. Tô voltando. Tenta ficar em volta dela. Calma aí que eu tô chegando. Tô sem sangue. Meu Deus, eu tô dando tudo errado. Ih, morreram os esqueletos aleatórios aqui. Ah, isso não gosta de um morto vivo. Mostra, 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 mostra. Moço, você é o mestre, por favor. Seja o mestre pra lidar com essa galera. Ai, 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 ai. Foi. Foi o maior de lobo, tô chegando. Tô extraindo sangue, tô extraindo sangue. Tá extraindo, show. Eu não sei se vai contar pra você. Vai contar, vai contar, eu tô chegando aí perto. Pegou? Não. Ah, droga. Mas, mas tu extraiu? Extraí. Ela sumiu o corpo dela? Sumiu. Eu tenho um recipiente aqui. Ah, bosta. Pô, se eu soubesse eu tinha esperado. Caraca, que bosta. Peguei uma magia aqui. Abismo discordante. Que que foi que você liberou aí? Cara, peguei uma foice de ferro impiedosa. Eita. O que que eu liberei? Ah, o senhor pegou a foice? Não, é receita. Ou o livro? Uma foto de magia de tempestade e uma poção de resistência sagrada. Rapaz, magia de tempestade. Agora eu fiquei curioso. Temos aqui... Ciclone, projétil, bola de raios, lança um raio globular e descarga. Isso, eu acho que eu vou pegar esse ciclone aqui, porque tá mais com cara de... Pô, sacanagem, não deu pra mim. Cara, eu vacilei, só me perdoe. Não, não tem problema não. Eu achei que tava chegando perto. Pô, peraí, eu quero... Achei que não teria problema. Cadê o senhor? Deixa eu usar a minha magia aqui. Aí tem um transeunte aí, cuidado. Eu tô pegando um sangue com a aranha 24 aqui, porque eu tava na mierda. Ah, essa aí? Ah, que maravilha. Qual que foi que a gente pegou? Foi a Caliph, não foi? Que tu matou aí? É Meredith, a arqueira, não sei o que. Pô, nem aparece aqui, ela tá muito lá em cima. Nem dá pra ver. Eu peguei uma magia... Ah, magia não foi desbloqueada. Ah tá, eu não posso usar, porque eu não tenho. Ah tá. Rapaz! Uff! Você quer equipar isso aí? Muita emoção, o que que é isso? Dedos de assombração. O que que o senhor faz? Cadê dedos de assombração? Cadê o dedo de assombração? Tá aqui em algum lugar, eu não tô vendo. Ah, lá dos malditos, pô. Vamos voltar pra casa. Ah, é nível 2. O inimigo que usa tais de Copacorda sempre 39% de dano ao atingir a barreira. 32% de chance de gerar um esqueleto mago em vez de um esqueleto guerreiro quando acionado. Pô, vou passar o zack de volta. Cara, tem um transeunte aqui no meio. É o veterano da milícia. Não, não. Aqueles caras encapuzados que não tem nome. Eu vou passar direto, porque da última vez isso não deu certo, não. Tem mais um de um pra cá. Essa área aqui do mapa tá... Tá muito hostil a nossa presença. Ah, mas isso porque a gente ainda tá... Pé de chinelo. Daqui a pouco a gente tá vendo. Pois é. Vamos torcer pra que sim. Eu vou botar ferro pra fazer aqui na... Ah, o senhor botou uma escada aqui. Bot... Não, a gente já tinha uma escada. Não, sim, mas botou a escada aí agora, pra ficar bonitinho. Ah, sim, viu. É... Deixa eu botar as coisas aqui no lugar. Deixa eu dar uma organizada aqui no inventário. Ah, vai botando. Bota os ferros lá, pô. Já botei, pô. Foi a primeira coisa que eu fiz. Aliás, eu falei que eu ia fazê-lo. Ah, entendi. Isso, perdoe-me. Eu não estava prestando atenção. Deveria, mas não estava. Guardar umas pedrinhas. Você ainda tá em choque. Eu pô... Eu te perdoo. Você me perdoa. Eu te perdoo também. Apesar do senhor não estar pedindo perdão. Pô, eu já pedi perdão pelo vacilo. Você já pediu perdão? Não, então tá perdoado. Antes mesmo de pedir o perdão. Caraca, esse castelo está uma... Zona. Uma zona. Segurou no B isso aí, que ia sair... Segurei. Segurei. Ai, ai. Você terminou de fazer o papel aqui? Vamos ver o que é que dá pra desbloquear mais. Todo o resto, espero eu. Bebida de rosa sangrenta. Bebida encantada. Aumento o poder mais. E, por último e não menos importante, tapetes simples. Ganhei um ativo, gente, aqui. Colecionador de história enriquecida. E sobraram 33 papéis. Hum, show. Pra fazer pergaminho, a gente precisa fazer papel. Beijo a você. Ah, então já tenho ajuda, tenho utilidade e o papel. Pois é. Vou colocar ele aqui na prensa mesmo. Mas a gente não tem as paradas ainda. Tu desbloqueou alguma coisa o negócio? Tá no lugar errado, cara. É aqui, na mesa de pesquisa. Não, eu sei, mas desbloqueou alguma coisa. Eu só tenho 33 de papel. Ah, pra fazer? É, pra colocar no castelo o cara lá. É, aqui já foi tudo, né? Já foi todos os negócios. É, não foi... Rapaz, a mulher desbloqueou só a poção de resistência sagrada e a magia. Era praticamente nada. Tá, então tá menos pior. É... Não, não era isso que eu queria. Bem, deu certo no final igualmente. Rapaz, muitas emoções, hein? A gente... Pô, tem que ter mestre no episódio, ainda que a gente não faça nada. É, não foi... Não foi o... Exatamente o que a gente esperava, mas... Não foi igual ao outro mestre. Pois é. Cadê o Igor? Mas tá faltando um pouco... Fala o Igor aí de volta aí. Tá faltando um pouco pra gente fazer... Como chama? Ah, ferraria. Uma coisa que eu... Que eu ia... Mencionar... E acabei esquecendo de mencionar. Pá, deixa eu botar aqui, ordenar. Só um instante enquanto minha mente tenta... Achar o que eu queria falar. Juntar o Lé e o Cré. É. 21, 31, 31, 31, 32. Tem alguma coisa que a gente possa fazer... Que vá melhorar a nossa... Vai ser bancada de alfaiataria. Isso aqui melhora... Será que tem outras... Outros tiers de... De armadura? Não sei, cara. Porque tem fio de algodão. A gente não consegue fazer fio de algodão ainda. Eu preciso de essência de sangue. Essência de sangue tá lá na alquimia. Tá na alquimia. Precisa pegar. Tem milhares lá na alquimia. Já peguei. Agora onde é que eu coloco essa porcaria? Aqui não tem espaço. Provavelmente isso é oficina. Deve ficar aí perto da... Da mesa. Aí, aqui. Aqui... Não, aqui é forja, né? Deixa eu ver. É piso de forja. Ué, piso de forja é aqui. Ué. Aqui não é piso de forja, não? Ué, o que que houve aqui? Por que que você... Ah, peraí. Tem uma Nesga aqui, ó. Que vacilo. Peraí, calma aí. Para as forja. Pra gente não gastar tanto ferro. Ai, meu Deus. Tudo deu errado. Ai, o negócio tá aí pra botar piso. Ai, meu Deus. Tudo deu errado. Desmarquei o ferro. Desmarcou. Peraí. Fazer o piso de forja. Faltar um negócio aqui. É sempre um piso, cara. Ferrando a gente. É sempre um piso. Pronto. Vê se agora tá com um atributo aí. Agora tá. Tô te falando. Agora pode marcar lá de volta. Ai, Jesus. Precisa de tábua e lingó de ferro só. Aí a gente vai do nível 12 pro nível 15. Temos aqui... Precisamos... São nove. E a gente precisa de cinco. Precisa de noventa de ferro. Rapaz. É bastante coisa. E o ferro tá demorando a fazer, hein? Isso porque a gente... A gente aqui não é... Faz mais uma fornalha aí, então, pô. É... Isso precisa de pedra, né? Pedra tem aqui. Quanto de pedra que precisa? Precisa de 480 e 60 de minério de cobre. Minério de cobre vai ser ruim de achar. Tem... Tem aí na... Tem minério de cobre. Eu guardo minério de cobre. Tem aqui minério de cobre. O senhor está correto. Tem pedra pra caramba e minério de cobre. Inclusive, eu vou botar mais pedra pra fazer... Ah, o senhor pegou as pedras que eu ia pegar. O que acabar aí do senhor... O que sobrar de pedra, o senhor coloque aqui. Pra ficar pedra bruta. Não, tem pedra pra caramba aí. Não, então. Pra ficar pedra bruta também. Pra gente ter pedra bruta. Caso precise. Entendeu? Fechou. Isso, o gato tá ok mesmo. É só... É só ferro. Tá. É só minério de ferro. Então, temos um incremento aqui de... Cinquenta por cento na produção. Não. Trinta e três por cento. Ah, não. Tá certo, tá certo, tá certo. Tô louco. É, bota mais uma. Que aí fica par. Aí a gente consegue cortar as paradas no meio, na moral. Tá. Vou... Fazer mais um aqui no cantinho. O cantinho escondido. Não, pode deixar onde você colocou a outra. Eu já rearranjei aqui. Deixa que eu coloco. Ah, cadê? Aqui. Beleza. Ô, seu robô, eu tava interagindo com ele. Não. Não. Remaneja aí. Deu mole. Pegar a metade daqui e botar essa metade no outro. Porque aí deve dar a mesma coisa. Pronto. Rapaz, realmente demora mesmo. Quanto temos de ferro aí? Não, muita coisa, né? Temos onze aqui, doze. Aqui tem treze. Aqui tem três. É. É, eu vou dar uma arma nossa aqui pros nossos lacaios. Sei lá, a lança que eu uso um pouco. Pode ser. Né? Eu... Cadê o Igor? Tu já fez alguma arma ou não? O quê? A arma de ferro ou não? Tá esperando fazer tudo? Não, eu ia esperar fazer tudo. Mas pode fazer. Pelo menos uma ou duas deve dar pra fazer aí. As minhas outras armas eu vou guardar aqui no baú. Cinco. Achei que o senhor tinha pegado o ferro. Ah, tá. Eu uso mais é a clava e a espada. Inclusive deixa eu parar desse otário. E eu vou dar a clava e a espada de cobre pra eles. Eu vou ficar com as outras de cobre. Tábua temos também pra caramba. Vou pegar aqui. Vamos lá. O senhor falou espada. E clava, né? Tá na fila. Eu guardo a lança. E do machado. Aí, pô. Então a gente... A gente se completa. Se completa lindamente. Vou deixar aqui pro senhor pegar. Inclusive já tá pronto. Já tá pronto? Que beleza. Peguei a espada e a clava. É. Tá saindo a lança e o machado agora. Ó, temos agora uma terceira. Uma segunda habilidade. O R. Ah, é? É. Não é. Desculpa. É. Vamos descobrir. O senhor... Esse é o normal e tem uma outra aí, ó. Vou fazer agora a da espada. Uh, excelente. E... Fui pro nível 44. Subi dois de nível. Dois níveis. Vamos ver aqui. Na verdade, três. Do machado a gente tem o Q. Que é o padrão. Esse aqui. E agora tem esse. Uh. 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 E agora da lança temos o Q, que é o... O padrão. O espetamento. Uhum. E temos o... Ah, dá pra arremessar agora. O... Ah, ele se puxa. É igual o dos caras. O quê? Ah, ele puxa. Ele puxa. Uh. É, só que eu não... Não tem nada. Rapaz, meu sangue tá... Tem 900 ml. O senhor quer o meu sangue? Eu tô com ele quase cheio. Posso... Posso pegar qualquer coisa aqui. Tem bastante gente passando na frente de casa. Entendi. Cuidado só, porque o pessoal que tá passando na frente de casa não é... Não é qualquer Zé mais. Não é chupetinha. Cara, a gente tem que ir atrás de fio de algodão. Fio de algodão. Dá uma olhada nos próximos mestres. A próxima mestra era uma costureira, alguma coisa nesse sentido. Rapaz, vai dar merda. Vai dar merda. É isso aí, Beatriz e a costureira. Que veja só você. A gente vai aprender a usar pio de algodão. No tear. Ah, ela libera o tear também. Veja só você, que curioso. Pô, já que estamos com a arma... Era uma pessoa aleatória. Não era o mestre. Ah, tá. Entendi. Ufa. Está distante. O senhor quer ir lá? Aproveita e fechar o episódio, pelo menos com esse mestre verdadeiro. Rapaz. Eu estava batendo em uma pessoa aleatória. Eu já tinha batido. Do nada, virou um esqueleto de armadura. O senhor... Fica aí com essa informação. Tá bom. Então pode ser mestre. Pode ser inimigo comum. Pode não ser nada. Entendi. Tá bom. É... É... A chama, moça. Ali. Beatriz é costureira. Ela vai entrar dentro de casa. Isso. Não corre para dentro de casa. É o que o caramba. Ela fica dando spawn na galera para ajudar ela. Isso aqui é perfeito. Não, foge não. Não. Ah, meu Deus. Foi para fora. Vem, vem, vem. Ah, tem a galera. Tem outro mestre ali. Ah, tem outro mestre ali. Ah, tem outro mestre ali. Ah, tem outro mestre ali. Vai, junta. Junta. Junta na velha. Ué. Ih. Ih, rapaz. Ah, é porque a gente está jogando no brutal. Ela vai mudar de forma. Sai correndo agora. No brutal, ela... Ela, quando fica com metade do sangue, ela fica com essa forma braba aí, ó. Ah, tá. Bom saber. Agora que... Ai, ai, ai. Não sei se é uma boa. Eu estou com ela aqui dentro agora, não. Ai. Ah, meu ultimate. Esqueci do meu ultimate. Briga de baile, maluco. Caraca, eu não sei nem quem que eu estou batendo. Cadê ela? Não sei. Eu estou batendo. Tem um esqueleto. Cadê ela? Ela morreu? Não sei. Não, estou ouvindo o som. O que houve? Rapaz, ótimo isso. Cadê ela? Não sei. Peraí, eu estou vendo. Parece que ela está aqui atrás da casa. Ela está aqui, está aqui, está aqui. Achei, achei. Como é que a gente perde o negócio desse tamanho? Ela voltou para dentro da casa. Como é que a gente perde o negócio desse tamanho? A mulher fugiu, pô. Ela vai se transformar de novo. Pô, ela encheu o sangue? Ai. Sumiu. Ela pulou para fora de novo. Ela saiu aí de novo. Bosta. Bosta. Eu vou lá para dentro que eu vou morrer, morrer. Não está na final. Vai lá, resista, homem. Eu vou... Ai. Sai daí, sai daí. Ah, não deu. Pô, ela já está conseguindo... Eita, está vindo a galera aí, meu irmão. Vamos matar ela. Mataram, mataram. Mataram ela. Ah, tu morreu também? Revive aí, que eu fico segurando ela. Tá, beleza. O problema é que eu não achei nada. Eu vou voltar longe. Ah, não. Tem um portal do vampiro aqui embaixo. Segura aí, segura aí. Vai, o senhor tem... Sei lá, já foi 15% aqui do meu regém. Caraca, estou chegando. Eu acho. Pera aí, deixa eu entrar no mapa aqui. Marcar aqui. Beleza. Estou indo para o lugar errado. Para variar. Ai, ai. Corre, homem. Ai, o senhor está queimando. Pera aí. Um pouquinho. Opa, tem um cavalo aqui. Cavalo, 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 cavalo. Segura para montar o cavalo. Já foi mais de um quarto. Mostra, me atacaram. Ai, estão me matando. Ai, o sol. Ai, está tudo errado. Plano do cavalo não deu certo. Vou de cachorro mesmo. Pera aí, lugar errado. Vai por aí mesmo, vai por aí mesmo. Tem a ponte aí na sua frente. Eu sei, estou vendo. Estou chegando. Eu acho. Ah, meu Deus. Calma, calma, calma. Já foi 40% do tempo. Estou chegando, estou chegando. Não, não mexe comigo não. Me deixa em paz. Ai, ai, ai. Cadê ela, cadê ela? Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Cadê, cadê, cadê? Eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo. Ah, está saindo forma de bulombo. Foi. Ufa. Meu Deus. Ai, esse eu não pego. Foi. Foi. Ah, está vendo? Ai, agora o senhor destruiu a árvore que dava sombra para o senhor me... Exato. Espera aí. Entrou uma... Entrou uma... Cadê você? Eu estou aqui. Você está aí. Aí. Rapaz, auto-octanagem. Vou te enganar não, velho. Ah, meu pai do céu. A gente faz isso das maneiras mais imbecis. Mas é assim que é bom. Cadê o cavalo que estava aqui? Ei, lá, vamos embora. Vamos embora. Vamos para aquele lugar aqui do... Ou vai andando para casa? Dá para ir andando. Vamos por cima que a gente descobre lugar novo. Ai, a gente. E quando que a gente vai descobrir as coisas novas tudo? Quando, quando, quando? No próximo episódio. Ai, eu estou queimando, eu estou queimando. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer de novo. Morri. Não morreu? Ai, meu Deus. Eu vou aí te ajudar, então. Ah, mas você que chegou até aqui vai ser o melhor que nós temos. Deixa aí seu like, deixa a sua inscrição, deixa o seu comentário, deixa um pouquinho de sangue aí para ajudar um vampiro meia-boca. Em necessidade, situação de necessidade. Vampiro em situação de vulnerabilidade. É isso aí. Considere e apoie esse canal e se estiver gostando muito do que a gente tem feito, clica aqui no meu retângulo quando eu te ensaiar mais novo ou clica no retângulo do voz para ver o próximo episódio. Possivelmente comemos estrapalhada, não prometo nada. Vamos lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.